Pessoal, meu nome é Irene Caciavara e hoje eu vim mostrar pra vocês as caixinhas que eu fiz pro dia das mães. Eu fiz 10 modelos de caixinha com 10 frases diferentes e uma delas, duas na verdade, com 3 cores, que é o da Titia e o da Dinda, que eu fiz na versão rosa, azul e amarela. Eu vou mostrar detalhadamente cada uma. Ó, feliz dia das mães. Essa daqui foi a que eu achei mais bonitinha de todas. Essa daqui eu vi um modelo na internet, eu achei super interessante. Eu vi que ninguém tá vendendo molde, nada do tipo, então eu resolvi fazer ela, que é do cartão Flex, do Santander. É uma imitação, ficou bem legalzinha. Essa aqui também, ó, ficou muito fofa. Todas elas no molde, no arquivo, está descrito as fontes utilizadas, ok? Exceto essa daqui. Porque essa daqui eu nem lembro. Foram fontes simples, né? E essa daqui praticamente foi desenhada. Olha essa. Dinda, né? Elas são pequenininhas, pra 6 doces. Tem a possibilidade de aumentar um pouquinho, pra pôr outras coisinhas, bem pouquinho. E se você quiser dividir o molde, fica a critério. Essa aqui também ficou super fofa. Todas elas são bem acabadas. Muito fofinhas, simples, né? Não tem muito pereco-teco, né? Mas, é mais a frente mesmo. Fazendo maravilhas desde sempre. Essa aqui também é uma caixinha leite moça, né? A imitação do leite moça. Essa daqui. Da dinda. E tem a da titia. E é o que eu achei super interessante também. Que foi a última que eu fiz, na verdade. Porque eu já tinha feito a da titia e da dinda. Daí eu coloquei a titia como sendo a 10. E essa aqui sendo a 9. Eu acabei de fazer. Tava pensando numa última caixinha pra fazer. Daí surgiu a gente... A pessoa aqui em casa tava conversando sobre a casa de papel. Aí eu pensei, vamos fazer da casa de mamãe. Aí na frente eu coloquei a frase, né? Que é... Que é lá do seriado, né? Que significa o roubo perfeito, né? E aqui eu coloquei... És uma mama perfecta. Uma mamãe perfeita. Ficou bem legal. Bem interessante. Simplesinha também, né? E é pra quem... Pra as mamães que gostam da série, né? Pra brincar com a mamãe. Não tem nada assim ofensivo. É bem divertido. Todas as caixinhas. Algumas com mensagens de amor, carinho, né? E essa daqui que é uma das divertidas. Ficou bem interessante. O molde desses três arquivos eu vou disponibilizar lá no grupo. Quando esse vídeo atingir uma meta de curtida. Que eu vou colocar duas mil curtidas, ok? Então, quando atingir essas curtidas, todos esses moldes com fechamento com cola. Como foi votado lá no grupo, vai ser disponibilizado em estúdio e também em PNG. Ela toda bonitinha. Esse... Opa! Esse daqui é o fechamento automático. Automático não. Foi esse fechamento fácil que eu montei. Porém, quando eu montei lá a enquete, o pessoal preferiu o fechamento com cola. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como monta. Pra vocês verem. E se vocês quiserem me ajudar, ou até mesmo comprar esse molde aqui com fechamento fácil, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ou quiser comprar também antes da meta de dois mil likes, é só entrar na minha lojinha. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho como que monta. Eu já postei o vídeo também lá no nosso Instagram. Está aí na descrição. Eu vou sentar. É que a câmera tá bem pra frente aqui, na minha frente. Eu vou tentar montar. Olha, eu já tô dobrando tudo errado. Mas é só fazer os vincos todos bonitinhos. Quem corta na silhuete é muito fácil. O corte dela é rápido. Certificar que tá tudo bonitinho aqui, ó. Todos cortadinhos. E depois é só ir encaixando. Não tem segredo. Olha, eu acabei amassando a caixinha. Mas não tem segredo. Só ir com cuidado. E ela vai encaixar bonitinho. Na hora de vincar aqui, eu acabei amassando. Porque a câmera tá bem na minha frente. Não tô conseguindo enxergar direito. Todas elas tá na versão fechamento fácil. E também fechamento com cola. A que vai ser disponibilizado é a fechamento com cola. Todos já estão prontos e perfeitos. Eu preferi terminar todos. Fazer todas as conversões antes de lançar. Pra daí agora eu vou lançar o vídeo. Quem quiser comprar, já quiser montar suas caixinhas. Já pode adquirir lá no nosso Elo 7. As 10 caixinhas, os 10 modelos. Eu vou colocar um valor de 10 reais. É um valor, vamos dizer que simbólico, né? Porque normalmente o pessoal vende uma caixinha dessa por 5, 7 reais. Eu tô vendendo 10 moldes, ok? As artes vocês poderam ver, né? Que são bem bonitinhas. Bem legais. E dá pra usar, como eu falei, o ano todo. Então essa foi o que eu acabei de montar. Tem um vídeo mais bonitinho lá no meu Instagram. Mais longinho, um pouquinho pra vocês verem, né? Aqui como tá bem em cima da câmera. Não deu pra fazer muito bonitinho. E tá tremendo. É que eu coloquei no suporte. Então o suporte, ele é meio bamba. A mesa é bamba. E essa caixinha aqui, ó, ela é preta, tá? Aqui ela tá meio esverdeada. Porque eu imprimi no Glossy. E a minha tinta tá original. Eu misturei, só que ela não misturou totalmente ainda. Então ela é preta. Ela é toda preta. No offset, no meu caso, vai ficar mais bonito. Aqui todos os papéis são Glossy. Ok? Mas você pode fazer tanto no offset também, opalina, verger. O papel que vocês escolherem. Ficou bem bonitinha. E esse valor eu tô vendendo também em outros moldes. Um valor bem legal também. Tem um kit lá. Que são 26 moldes praticamente, né? Por 20 reais. O porquê? Eu falei pra vocês que eu ia explicar no vídeo. Eu vou fazer uma mudança geral aqui em casa. Eu tô em Itu, né? Atualmente em São Paulo. E eu vou mudar pro norte. Então eu quero fazer com que esses valores que eu tô ganhando dos moldes... Pra mim gastar lá. Pra mim fazer começar lá. Porque eu vou levar somente meu material de trabalho e meu filho. Eu não vou levar nada. Então eu vou começar do zero praticamente lá. E também eu vou deixar boa parte dos meus materiais aqui. Então mesmo eu só vou levar a máquina de computador. A silhuete. Impressora. A prensa de copo. Somente. E minhas roupas. Então esse valor dos moldes. Eu tô fazendo essas artes. Esses moldes bem legais. É mais pra arrecadar uma grana pra mim começar lá. Ok? Então o motivo pra que eu tô fazendo... Pra que eu esteja fazendo essas loucuras. Esses moldes. Essas promoções. É esse. Eu espero que todos entendam. Quem quiser adquirir os moldes também. Fica à vontade. Vai estar disponível. Tenho certeza que o vídeo vai bater o like, né? A meta de likes. Rapidinho. Pode aguardar. Ou quiser me ajudar. Pode comprar aí no link. O envio. Eu vou tentar fazer direto assim, né? O pessoal for comprando. Eu já vou tentar enviar. Pra não demorar muito. Mas o prazo é de 72 horas. Qualquer dúvida. O link do grupo tá aí na descrição também. Entre lá. Pergunte. Questione. Aquele grupo lá. É bastante gente pra ajudar. As moderadoras são super gente boa também. Todos eles são fechamento fácil. E é uma caixinha bem bonitinha. Cabe exato. Seis ferreiros. Bombões. Docinhos. Ela é feita pra vender. Aberta. E o cliente montar. O pessoal das lojas que faz doces. São os principais clientes. Tá, pessoal? Eu nem ia fazer caixinhas pra vender. Mas essas daqui. Como é mais simples. Mais fácil. E rápido de fazer. Talvez eu até faça. Se houver pedidos aqui em Itu. Então, se você é de Itu. Pode pedir comigo. Outras cidades. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Pode fazer em casa. Ok? Ou procura uma artesã que tá aí nos comentários. Pessoal, deixe seus comentários aí. O seu contato. Se você faz essas caixinhas. Deixe seu contato. Sua cidade. Seu WhatsApp. Facebook. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir algum cliente. Quem quiser comprar. Só seguir nos comentários. E quem quiser divulgar. Use os comentários. E fique à vontade. O link tá na descrição. Do grupo. Da loja. Do meu Facebook. Do Instagram. Que é. Arroba Lembrancinhas. Underline Itu. Siga a gente lá. Que a gente sempre tá postando. Ok? Então, o vídeo foi esse. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Tô rouca. E até a próxima. Olha essa que fofa. Essa eu já falei. Foi a que eu mais gostei. É uma das mais simplesinhas. Foi a que eu mais gostei. Todos os papéis. Que eu utilizei. São papéis gratuitos. E alguns eu até tentei fazer. Com alguns elementos. Que eu utilizei. Algumas florzinhas. Os coraçõezinhos. São quase o mesmo. Todos. Os poá. São o mesmo. Praticamente. Aqui no fundo. Eu coloquei tipo um fundo madeirado. Mas é o mesmo. Aqui ó. Eu coloquei mais longe. Tentei fazer. Do meu jeitinho. Mas deu certo. Eu não sou muito de fazer kit. Mas eu faço coisinhas bem simples. Por isso que hoje tá bem simplesinho. Os elementos. Tudo gratuito. Também. Vocês podem achar no Google. Facilmente. A maioria deles. Tá bom pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.